Olá, jovens padamãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E hoje, apesar de ser um vídeo top 10, né, top 10, é um vídeo um pouquinho diferente porque eu selecionei alguns vídeos do TikTok relacionado a produtos da Amazon gringa. Eu achei um perfil no TikTok, inclusive o link do perfil dele tá aqui na descrição do vídeo, e ele faz várias análises, assim, desses produtos que você deve ou não comprar na Amazon. Então eu selecionei 10 pra gente ver, porque esses 10 eu queria comprar. Então, chega de falação e vamos logo ver esse top 10 de coisas que você deve ou não comprar. E antes de qualquer coisa, pros amantes de RPG, o canal Pato Amarelo tem uma parceria com o Mercado RPG, onde, utilizando o cupom Pato Amarelo MRPG, a gente consegue descontos em miniaturas, grids, tintas, pincéis, cenários e muito mais. Então, pra quem é fã de RPG e quer ganhar um belo desconto, acessa MercadoRPG.com.br e utiliza o cupom do nosso canal. A gente começa com um que é pro carro, né? Esse aqui é muito útil pra quem dirige, inclusive eu já tô até pesquisando pra comprar aqui no Brasil, porque fica muito bom. É um espelho gigante, né? Um espelho bem largo, que tu consegue enxergar os vidros laterais, além do vidro traseiro. Então, acaba com o ponto cego, né? Do carro. Mas, além disso, ele tem um filtro pra aquele idiota que tá atrás da gente, com um farol alto, que não desliga aquele farol alto descraçado. O próprio espelho tem um filtro pra isso. Você não precisa ficar empurrando o espelho pra baixo, assim, pra não ficar te incomodando com aquela luz alta na cara. Esse aqui também é bem interessante, principalmente pra quem gosta de ter ou uma bebida gelada ou uma bebida quente, né? A mão, ali na hora de tá trabalhando no computador. Vocês vejam que é um suporte, né? Tem uma parte de alumínio ali. Com um toque, ela congela pra deixar o teu refrigerante, por exemplo, gelado. E com outro toque, tu aperta de novo e ela esquenta a bebida, né? Que tiver em cima dela. Serve com qualquer xícara ali, ele fala. Só que ela vem com uma xícara específica, né? Que consegue aquecer uniformemente. Mas não é só isso! Além de aquecer ou resfriar, o outro lado carrega o celular sem fio. Esse aqui, eu queria principalmente na época que eu tava andando de balsa, na travessia entre uma cidade e outra que eu trabalho. Que a gente ia em pé na balsa. Esse aqui, cara, eu já tinha visto portáteis. Agora, igual a esse aqui, eu nunca tinha visto. É um banquinho portátil. Olha ali. É que nem aqueles copinhos, sabe? Aqueles copinhos de plástico? Tu levanta ele, tu bota ele do nível que tu quer, tu só gira e ele consegue suportar uma pessoa adulta. Olha ali o cara pulando em cima dele e ele resistindo. Tá precisando enfrentar uma fila? Tipo o Comic Con, olha isso! Fila da Comic Con, que a gente fica em pé o tempo inteiro esperando duas, três horas na fila. Banquinho portátil. Onde é que compra? Quero. Esse aqui, esse aqui é incrível. Esse aqui parece ter vindo direto do futuro. Uma lata de lixo smart. Tu passa a mão em cima do sensor, ela abre. Tem uma luzinha ali dentro também, não sei pra que, aquela luzinha. Quando ela ficou cheia, ela fecha ali, tu abre, ela lacra o saco de lixo. Já fica lacrado. E quando tu fecha, ela já bota um saco novo, ainda faz um vácuo ali pra aproveitar o espaço interno inteiro. Incrível. Incrível. Deve ser da Xiaomi isso aí. Foi da Xiaomi, com certeza. Esse aqui é incrível, principalmente pra pessoas que nem eu, que adoram tomadas à disposição. Só tem que fazer uma pequena operação na mesa, né? Mas olha isso. Tu puxa ali, o coiso já tem tomada na mesa ali, as tomadas que tu precisa. Olha lá. Precisou de tomada? Puxa ali. Aí não tá precisando mais. Aperta, não tem mais nada. O cara botou até no sofá. Muito bom. Muito bom. E não é só isso. Além disso, também é carregador sem fio de celular. Espetáculo, cara. Espetáculo. Como é que a gente vive sem essas coisas, né? Esse aqui é muito bom. Esse aqui é ótimo pra quem não consegue abrir aquele vidro de, sei lá, geleia. Aqueles vidros chatos de abrir, às vezes. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Olha só. Ah, tá com dificuldade ali. Não consigo abrir o vidro de picos. Instala isso aqui embaixo do teu armário ali. Qualquer tamanho, só empurra. Ele tem uns dentes ali que pega na tampa. Empurra e gira. Incrível. Pra que ter trabalho se pode comprar essas bugiganga? Também quero. Tudo aqui eu quero, né? Já disse. Tudo aqui eu quero. Essa lâmpada ganha das lâmpadas smart. Um primeiro momento. Tá olhando ali o abajur. Uma lâmpada normal. Desrosqueou ela. Ela é uma lanterna. Junto. Ela tem bateria interna. Ela é lâmpada de emergência. Olha isso, cara. É incrível. Incrível. Como é que ninguém nunca tinha pensado nisso. Olha isso. Battery backup. Ah, muito bom. Essa aqui vale muito a pena. Imagina. Bota aí na sala. Bota no quarto. Ah, faltou luz. Então ela continua mais. Não sei quantas horas ali. O cara fala quantas horas. Continua. Agora o top 3. Em terceiro lugar. Vem. Como usar o fogo. Para carregar o seu celular. Olha lá. Uma fogueira. Vai carregar o celular. Como? Com esse biolite. Bota a fogueira ali. O calor. Faz alguma. Sei lá. O que ele faz nessa bateria. Carrega a bateria ali. Com o calor. Tem até coisa para aquecer. Tem lanterna. Então ainda tira a bateria. E leva como bateria externa. É bruxaria isso. Não é tecnologia. É bruxaria. Esse aqui já é antigo. Esse aqui eu já conhecia. Mas eu nunca vi no Brasil para vender. Deve ter. Mas deve ser. Sei lá. Um rim. Né. O valor. Mas é aqueles produtos hidrofóbicos. Né. Aqueles produtos que repelem água. Never wet. Nunca molhado. Borrifa ali no tênis. Nas botas ali. Olha lá. A água é repelida pelo troço. Olha que incrível. Olha lá. Tem até um produto para o banco do carro. Assim. Para tu botar. Na mochila. Olha lá. Cara. Nunca mais a minha mochila. Minhas coisas. E eu molhado dentro da minha mochila. Nas viagens. Esse aqui é um produto assim ó. Que tinha que ser muito popularizado. Porque isso aqui é muito. Isso aqui é a verdadeira bruxaria. A verdadeira bruxaria é isso. E em primeiro lugar. Vem para aqueles como eu. Precisam varrer a casa. E aí fica com aquela pazinha né. Varre. Aí pega a pazinha. Aí junta na pazinha. Aí sempre fica uma sujeirinha ali. Olha isso. Olha esse produto da Amazon gringa. Tá. Tá varrendo ali. E aí pega na pazinha. Ah que saco. Tem ali o aspiradorzinho portátil. Empurra para ele. Ele detecta. Tem um sensor ali na frente dele. Ele detecta. E suga a sujeira inteira. Olha lá. Não tem saco. Ele fica tudo no compartimento interno dele. Cara. Incrível. Olha isso. Olha lá. Deixa ele no cantinho ali. Vai varrendo a sujeira toda para o canto onde ele está. Mas chegou perto dele. Ele mesmo já aspira. Fica ali no compartimento dele. Pronto. Depois só joga no saco e bota fora. Esse tinha que ficar em primeiro. Para a gente que sofre varrendo a casa. Né Luke. Tem os pelos que o diga né. E era isso. Esse foi o nosso vídeo top 10 um pouquinho diferente. Espero que tenham gostado dessa versão de vídeos de bugigangas. De gadgets gringos. Que a gente queria comprar aqui no Brasil também. Mas aqui deve ser os olhos da cara. O reino. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram dá aquele joinha. Para ajudar na divulgação do vídeo. Ajuda muito o nosso canal. Dando aquele joinha. Porque é um feedback incrível que vocês dão para nós. A gente consegue né. É um termômetro para a gente saber. Se vocês estão gostando ou não do nosso conteúdo. Então. Gostou? Dá aquele joinha. Envia esses vídeos para os amigos que também gostam dessas tecnologias. E iam querer gastar o dinheiro nessas tecnologias. Nessas bugigangas gringas. Se ainda não se inscreveu no nosso canal. Clica no botão aqui embaixo. Clica em inscrever-se. Ativa o sininho. A gente está sempre trazendo conteúdos divertidos. Conteúdos nerds. Conteúdos do mundo cotidiano. Que nem esse vídeo. Nossas páginas estão aqui embaixo como sempre. E eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.